Queridos irmãos e irmãs, só uma recordação importante sobre este dia 26 de novembro, que é o último domingo do ano litúrgico. Domingo que vem começaremos o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do advento. Hoje, 26 de novembro, estamos celebrando várias coisas importantes. O encerramento do ano litúrgico, mas também é o dia de Cristo Rei, da solenidade de Cristo, o Rei do Universo. É o dia dos leigos, homens e mulheres que nas nossas paróquias dedicam tempo, energia, capacidades para evangelizar. É também o dia em que nós encerramos no Brasil o ano vocacional missionário. E quero agradecer a todos as orações e a participação daqueles que puderam, porque ontem nós ordenamos mais três diáconos para o presbiterato. São três seminaristas que foram ordenados, diáconos, para serem, no tempo certo, ordenados padres, presbíteros. Para o reino de Deus, para o serviço na igreja, o serviço ao povo de Deus. Então é esse agradecimento também, neste encerramento do ano litúrgico, para iniciarmos um novo ano, é para incentivar a todos a continuar firmes, a lembrar que neste tempo, neste ano, nós participamos de modo muito intenso de todas as preocupações do Santo Padre, especialmente na realização da 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, em Roma. Sejamos prudentes, sejamos homens e mulheres de bom senso, que olhem o futuro como graça de Deus, como um desafio, mas um desafio para que nós preenchamos este tempo todo com a graça de Deus, através da nossa prática, da nossa caridade e das nossas obras. Que todos sintamos, através deste Evangelho, um convite muito forte a sermos muito eficazes no testemunho da nossa fé.